Pera, é só atrapa com um beijo Pera, é só atrapa com um beijo É só atrapa com um beijo Pera, é só atrapa com um beijo L hepat, é só atrapa com um beijo Vai, vá, vá, vá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.